6 horas, 3 minutos. Olha só essa história. Um lixão em Jaraguá vem sendo alvo do Ministério Público, isso há mais de 10 anos. Só que agora, esse lixão está afetando até a segurança de uma importante rodovia. Então imagina, né, Suelen? 10 anos esperando uma solução. Dá tempo de fazer muita coisa em 10 anos, né? E a Suelen falou desse problema aí porque a Polícia Rodoviária Federal é vizinha do lixão. Ela já está ameaçando sair da cidade porque não dá conta de acompanhar esse mau cheiro, não. Jaraguá tem cerca de 50 mil habitantes. A cidade não tem aterro sanitário e todo o lixo produzido pela população vem para essa área, que fica a menos de 5 quilômetros da cidade. O lugar é totalmente aberto. O lixo é despejado sem passar por qualquer tipo de seleção. O mau cheiro e o risco de contaminação do lençol freático são constantes. Por isso, o lixão é alvo do Ministério Público há mais de 10 anos. A pressão para que o lixão seja retirado dessa área ganhou força recentemente. É que a situação se tornou insuportável para um grupo de profissionais que trabalha pertinho daqui. A 300 metros aqui do lixão fica o posto da Polícia Rodoviária Federal. O posto da PRF fica na BR-153 e os policiais contam que com frequência é colocado fogo no lixão e a fumaça vai parar no meio da pista. Tendo em vista a densidade da fumaça, isso tem causado vários acidentes. A gente tem atendido acidentes aí. E tem ainda o mau cheiro que chega forte até o posto policial. Com tantos problemas, a situação também foi parar no Ministério Público. A PRF ameaça deixar o posto e se mudar para outra cidade se o lixão não for retirado de perto. Nós já reunimos novamente com o prefeito, com assessoria jurídica e vamos entrar com todas as ações criminais, civis e administrativas, para que isso não ocorra, para que o posto não saia. O prefeito de Jaraguá diz que já tem estudos para a construção de um aterro controlado, inclusive em um consórcio feito com outros 17 municípios. Mas garantiu que vai, pelo menos, amenizar o problema no prazo exigido pelo Ministério Público. Eu faço o compromisso aqui de preparar esse paliativo do lixão para que tenha uma condição que não saia nem fumaça e nem o mau cheiro ultrapasse as barreiras ali da BR-153 para chegar até lá. Compromisso assumido, hein, prefeito? O Bom Dia Goiás vai ficar de olho. E o prazo dado pelo Ministério Público para que a Prefeitura resolva e provisoriamente a situação do lixão em Jaraguá é de até 90 dias. O Ministério Público pede que o município contrate uma empresa especializada na coleta e tratamento de lixo para fazer o controle do material recolhido e diminuir a situação da fumaça e do mau cheiro. Mas o prefeito de Jaraguá disse que já se reuniu com alguns secretários para discutir o problema e que nesta semana vai iniciar os trabalhos. Sem contar o problema ambiental, Suelen, porque Jaraguá tem a serra que é de preservação, o Rio das Almas passa ali pertinho também, que é um rio importante de Goiás. Tem que olhar isso com muito cuidado.